Oi meninas, tudo bom? Vamos aqui, pronto. Oi meninas, tudo bom de novo? Hoje eu venho falar pra vocês sobre um kit de pincel. Primeiro eu queria fazer uma resenha, mostrar como que usa todos os pincéis, mas o vídeo ia ficar muito longo, sendo que eu posso explicar sem precisar usar. Eu já fiz alguns vídeos, já fiz sim, até um que eu fiz quais os pincéis essenciais pra uma boa maquiagem. E eu vou dizer o que tem nesse kit, como vocês estão vendo aqui, são o kit época da Nars, que tem esses pincéis essenciais. Deixa eu arrumar aqui, pronto. Eu vou começar mostrando o kit em si. Ele é grandão assim, bem grandão, nem cabe na câmera assim, só se afastar, ele cabe certinho. Ele é bem grandão, tem um cheirinho de couro, eu não sei se isso aqui é couro de verdade, ou é uma napa, mas é... é bem. Tem um cheiro de couro. E ele vem composto por 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 pincéis. Se eu tiver errado, tá corrigido, eu já coloco aqui em cima, eu coloco no box de informação, não precisa xingar. Então, aí eu vou mostrar os pincéis de... que eu acho que é pra sombra, pra você colocar, que é essencial. Que é pra você usar aqui, pra fazer a sombra de todo o olho. Nesse kit, eu reparei que ele tem 3 pincéis de sombra, pra você usar, pra você passar aqui. Pra mim, o pincel que eu mais gostei foi esse daqui, que eu até usei. Ele é pequenininho, mas ele deposita super bem a sombra no seu olho, sem deixar cair. Sem deixar cair. Eu adorei. É tanto que ele tá usadinho, os outros eu lavei, e coloquei ele certinho aqui. Quando esse daqui for lavado, ele volta pro lugarzinho dele. Ele é promovido por isso aqui. Pincéis de côncavo. Esse kit, ele tem, ele tem, na verdade, dois pincéis de côncavo. São dois, isso mesmo. São esses dois aqui, ó. Eles são bem mais firmes. Então, ele, o que eu mais gostei foi esse. Que ele é o 14. E o que eu mais gostei do de sombra, pra depositar na pálvora, é o 15. Esse daqui é o 14. É o que eu mais gostei pra fazer o côncavo. E ele marca super bem, e ainda deposita sombra, fazendo ela ficar bem escura, bem viva, sabe? Não é aquela que espalha, espalha, que não fica legal. E esse outro aqui, que eu uso mais. que eu gostei dele mais pra dar uma esfumadinha nas bordas, quando você quer um acabamento bem, bem, bem pesado. Porque ele é bem durinho. Foi o que eu gostei desses dois de côncavo. Pincel de esfumar pra dar um acabamento tchan. Legal, tanto pro dia a dia, quanto a maquiagem mais pra noite, mas não tão pesada. Esse kit, ele vem em dois pincéis de esfumar. Tem esse daqui, que é o que eu mais gostei. Ele é o 13. E tem esse outro aqui, ó. Ele é bem fofão, bem grandão, que com certeza eu não vou usar pra esfumar. Eu vou usar ele pra fazer contorno, esfumar os meus contornos do nariz, até mesmo daqui, um pouquinho aqui. E também ele serve pra dar uma iluminada. Se você quer dar uma iluminadinha aqui, ó, você pode usar esse tipo de pincel. Aqui, ó. Aqui eu acho que não vai dar, porque ele vai chegar, vai acabar chegando na sua sombra e não vai ficar legal. Mas esse daqui é perfeito. Se você fosse comprar um pincel só desse daqui, só esse pincel aqui, vendido nas farmácias ou até em lojas como o Flor de Menina, também, ou outras lojas que vendem pincéis separadamente. Esse pincel de esfumar, ele chega a ser caro vendido individualmente. Então, se você comprar o kit que já vem ele, eu acho que compensa mais. E esse kit da Nars compensa. Pincéis de blush. Ele vem três pincéis de blush. Na minha opinião, são três, tá? Tem, vai do que não é curvadinho, tem esse retinho que eu gosto de passar blush com ele assim. E tem também esses dois aqui, tá? O menor com o menor. Tem esse daqui que ele é curvadinho assim, ó. E ele pega certinho aqui o formato do seu rosto, ó. Subindo. E ele é bem macio. E tem esse outro piquititinho que eu vou usar pra esfumar os meus contornos. Aqui, eu posso usar tanto esse piquititinho pra um contorno mais fininho, quanto esse daqui pra dar um acabamento mais natural. Quanto mais fofo e maior o pincel, mais natural vai ficando, tá? Mas não vai meter pincel de pó enorme assim não que vai fazer vai desaparecer o seu contorno. Esse pincel aqui é excelente pra contorno. Quando eu vou fazer um vídeo de contorno eu vou usar eles pra vocês dar uma olhadinha. Esse kit também ele vem em três pincéis de pó. Esses três aqui, tá? Vai do gorduchinho pequenininho. Gente, esse pincel é muito fofo. Gorduchinho pitititinho dá até pra matar alguém com ele pá! Porque ele é pequenininho mas ele é pesadinho. E tem esse outro aqui que já é mais fofão, já mais levinho. Também eu gosto, mas se fosse pra preferir esse daqui pro dia e esse daqui pra noite, tá? Esse daqui dá um acabamento bem mais pesado. Ele é bem mais, ó, tá vendo que ele é bem mais grossão, ele pega mais produto e ele deposita mais produto no seu rosto. Esse, ele pega menos produto e ele deixa o acabamento mais natural. E tem esse vassourinha super diferente da réplica da NERS que é... é diferente porque todos os vassourinhas que a gente conhece que na verdade é um vassourão ele é... começa assim, né? Termina. É um formato de triângulo. Esse não, esse é diferente, mas ele não deixa de ser legal. Eu gostei. Que é diferente, é, mas eu gostei. Aí tem uns pincéis que é pra fazer delineado. Esse kit vem quatro pincéis pra delineado. Tem esse daqui super duro. Eu sempre vejo a Jona fazendo vídeo com ele que ele é chanfradinho, tá? Chanfradinho tem esse formatinho aqui. E ele é pra fazer delineado com... com... delineador em gel. Tem esse daqui que é mais... ele é bem mais fofo. Eu prefiro esse pra delinear a sobrancelha, tá? Ele é bem mais fofo. Ele não é cerdas naturais, são cerdas sintéticas, mas ele é bem mais fofo. Não entendo por que é mais fofo. Aí tem esse daqui, ó. Que ele é cerdas retas. Esse eu usaria... é sintético, tá? Eu usaria pra passar batom. Pega bastante produto por ele ser grossinho, ó. E tem esse daqui... Que ele é um chanfradinho. É um pelinho aqui. Ele é chanfradinho bem petititinho. Dá pra você fazer delineado com ele. Dá pra você delinear embaixo. Dá pra você também... Eu não vou dizer que é pra passar batom. Porque ele é chanfradinho. Mas dá pra fazer sobrancelha com ele também. Uma sobrancelha mais fininha. Pra você ter um acabamento melhor. Dá assim pra usar. Esses são os chanfradinhos, tá? Aí... Tem pincel também de... Esse daqui, ó. Eu sempre vi esse pincel... Esse tipo de pincel em kit pequenininho. Aí eu ficava me perguntando. Porque ele é de cerdas naturais. Eu ficava com... Na verdade, eu tenho hoje medo de usar esses pincéis de cerdas naturais assim pra poder passar batom. Tem gente que fala Mário, mas o sintético é muito duro pra passar batom. Não fica natural. Pra mim, nenhum pincel pra passar batom fica natural. Toda vez eu tenho que terminar de passar com o pincel vou lá com o dedinho e dou o acabamento pra ficar bem natural. Esse daqui ele pode ser pra boca pra poder você fazer os contorninhos da boca. Mas eu prefiro ele pra iluminar os cantinhos do meu olho, tá? Sempre que iluminar os cantinhos eu uso esse daqui. Ele é o 10. Aí tem esses outros aqui também que você pode usar pra delinear, tá? Eles não são firmes, tá? Esse daqui se você for usar ele não é firme. E tem esse outro aqui que ele já é um pouquinho mais firme. Pode usar pra delinear também mas pra mim eles não tem uso. Um dia posso usar pra passar um glitter com esse daqui e esse daqui pra poder pegar estrais. Você escolhe você pode fazer. Sempre tem kit que sempre tem um ou dois pincéis que você não vai usar. Aí tem sim o pincel de boca que você pode que é especialmente pra boca. Ele vem assim, ó. Dá pra você fechar ele é tipo uma canetinha aí você aperta aqui, ó. Tá vendo? Você coloca aqui. Aí você aperta sai pra fora o pincel pra você passar batom. Mas é um pincel muito pequenininho, tá vendo? Ele pra mim não serve já que eu tenho um bocão. Agora pra quem tem boquinha pequena aí pode fazer um aproveito. Ele só vai sair pra fora se você colocar aqui, tá? Senão ele não vai sair. Não adianta. Aí terminou você fecha. Fica parecendo um lápis de olho. Esse é o kit. Mostrei todos os pincéis em si e os que eu acho essencial. Aí tem esse outro aqui que eu usei pra... Ele é assim, ó. Eu usei pra depositar glitter. E super serviu. Vocês viram, né? Na maquiagem anterior que eu fiz essa daqui que é um azul turquesa. Eu usei esse pincel. Vocês vão poder ver no vídeo como que eu usei e como que ele foi útil pra passar glitter. Ele veio numa pochete. Não é pochete, tá, gente? Isso aqui é um... armazenador de pincel. Vamos chamar de pochete. Quem nunca teve uma pochete? Fala a verdade. Eu tive. Eu ia pra escola de pochete. Era chique. Não vem dizer que eu era branca. Era chique. Com meus conguinhas, sabe? Era lindo. Não vamos comentar. Será que eu vim tocar nesse assunto? Mas é isso. Esses aqui são as gamas de pincéis que vêm nesse kit réplicas da Nars. Que você pode encontrar no Flor de Menino, por isso tem um camarada. Só não esqueça de ver, tirar suas dúvidas antes de efetuar a compra. Porque depois que efetua a compra, colega, fica um pouquinho difícil de a gente desfazer. Mas da gente não. A dona do site desfazer. Mas nada que seja mais útil é você tirar uma dúvida. Prazo de entrega, valores, quais os tipos de pincel são os césios naturais. Você tem que tirar as dúvidas porque depois que você efetua a compra, aí tudo fica um pouquinho mais difícil. Mas nada impossível. Pronto. Explicadinho. Eu espero que vocês tenham gostado. não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Então, visita a dia no meu blog que tá de cara nova. A Marta fez um blog pra mim lindo, lindo, tá maravilhoso. Qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, pode tirar no box aqui. Pode escrever tudo aqui no box aqui embaixo, onde tem os seus comentários. Aqui no blog, que esse vídeo vai estar no blog, vocês podem comentar aqui embaixo que agora eu tenho a opção de responder vocês aqui no blog, que tá muito legal. Um grande beijo de batom pra vocês e até a próxima. Tchau.